Fala galera do Negote BR, H&N Canavoz. H&N. Então galera, mais um vídeo pra vocês. E hoje, nossa sexta-feira, com o nosso quadro que vocês tanto pedem, tanto gostam. E enchem a gente de perguntas no Instagram. Hoje foi recorde. Pô, hoje foi recorde. Em 12 horas, não deu nem 24 horas. Verdade, verdade. Quanto mais tempo que a gente deixa lá, mais perguntas bem. Só que a metade era do Trey Young. Verdade, algumas que a gente vai responder aqui, a maioria também é Trey Young. Porque tá todo mundo encantado com o garoto Trey. Então já deixa o likezão aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Ative as notificações, é muito importante. Comentem aí embaixo pra vocês acham também. Cupom de desconto na nossa loja, o link tá na descrição. Tá acabando. Tá acabando. Playoff, cupom playoff. Aproveita lá. Aproveita que tá acabando e é 20%. Vamos lá, vamos começar. Começa aí hoje aí. Vou começar. Matheus Underline FF98. Com esse retrospecto de sempre vencer o primeiro jogo fora, o Atlanta virou o favorito na série? O engraçado é que tu pegou a mesma pergunta aqui, tá até aqui. Pegamos a... Pode responder. Vai. Não, já era. Vai. Eu leio e você responde. Responde o 3. Responde nós dois aí, tá vendo? Então, o que tu acha? Fala aí, pô. Cara, então... Tu que postou um vídeo lá, que não... Minha opinião. Eu acho que não vira o favorito. Mas eu acho que ele já... Os próximos jogos, eles já jogam mais solto. Mais solto ainda. Mais solto ainda. Exatamente. Porque o peso do primeiro jogo, o primeiro jogo pra eles, é o jogo fora de casa. Então, ele já ganhando o primeiro jogo, ele já... A vantagem de ter dois jogos os próximos. É, você ganhou o primeiro jogo, se você fizer um dever de casa no jogo 3 e 4... Exatamente. Ganhando em casa. Né? Joga... Joga solto. Peso pro todo, pro outro tipo. Agora, o Bucks tem que vir mordido pra tentar a vitória dentro de casa. Foi o que eu falei no último vídeo lá, desse jogo. Vai ser difícil. Eu acho que 4x2. O Alê falou 4x1. Eu me lembro que você falou 7 jogos, né? Falei 7 jogos, mas o Hawks passa. O Hawks passando? Hawks passa. Tá. Eu falei que o Bucks passando, mas ia ralar. Sim, sim. Por coincidência, o Clippers sempre toma 2x0 e o Hawks sempre inicia o primeiro jogo ganhando. Verdade. Incrível aí, né? Mas é isso aí. Não vira o favorito, mas... Mas joga mais solto ainda do que ele já vem jogando. Isso é um perigo. Pra esse time só de garoto. Eu acho que hoje, tendo um jogo só na série, ele já é o favorito. É? Tu acha o Hawks favorito hoje? Acho que já se tornou um favorito. Olha, Alê aí. Vocês faltam com o Alê no... Um jogo na série. Seca o treino. Não, mas empatando eu já não sei. Vai ter que ver os jogos em Atlanta, enfim. Eu acredito que o Bucks ganha o próximo. Enfim. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos pra próxima aqui. Chaves Underline 20. Trae Young poderia ser o futuro Stephen Curry? É, é uma... Muita comparação. Comparação meio... De longa data, né? Porque o Trae Young já no college lá, já viveu falando dele por ele ser pequeno, por ele não ter uma estatura muito grande, sempre chutar de longe. O scout quis dizer que ele era o Stephen Curry 2.0, porque ele tinha mais capacidade de armar. Pontuar muito. Ou seja... 30 pontos de média, eu acho que é o Oklahoma State. E quase 10 assistências. Ele é um bom playmaker mesmo. Isso no primeiro ano. O Stephen Curry ficou 3, se não me engano, em Davidson. Eu acho que é a melhor qualidade dele. Armar, né? Playmaker em jogada, né? Eu acho que é a melhor qualidade dele. Sim, eu acho que eu prefiro ele armando do que chutando também. Até porque o chute de 3 dele não é tão... É, não é um aproveitamento. Nos playoffs, beleza. Ele tem volume, né? Mas é um aproveitamento igual o Curry, né? É isso aí que a gente quer trazer. Exatamente. Então é... Tanto que eu acho que ele teve menos bolas convertidas que o Caio Kuzma, né? Isso. Aproveitamento dele também. Ou seja, é volume. É muito volume. Exatamente. E matar as bolas no momento certo também. Tem muito disso. Eu acredito que... Vamos lá. Ah, ele ser playmaker e o floater dele também. Eu acho que ele junto com o Kikley e o DeRozan são os caras que dominam essa faceta aí. Não, o Harden também. O Harden no floater? Eu gosto do floater do Harden. Eu prefiro... O Harden o Kairi usa muito também. É, o Kairi é mais a da esquerda. Jamoran, Jamoran também. Então, em relação a ele poder ser um futuro Stephen Curry, eu acho que... Eu acho que ele vai ser o Triang, cara. É. Ele vai ter comparações após ele se consolidar. Vai ser diferente, porque o Curry se tornou o Curry mais pelas bolas de três, bolas de longa distância e isso, aquilo. Agora, em comparação, comparação, vou responder a minha aqui. São duas, ó. Meio parecido. Matheus C. Castro e o K__Klaivert. Olha, excelente atacante. Klaivert, holandês. Ó, quem seria o Colby dessa geração? O Matheus perguntou. E o Klaiver perguntou para o Ali. De Booker pode ser o novo Colby? Então, eu tava vendo aqui, vocês tinham a mesma altura primeiro. O Colby é... São dois centímetros mais alto que o... Sim. Era, né? É. Era dois centímetros mais alto que o de Booker, um em 98 para um em 96. E o jogo é bem parecido, cara. O jogo é bem parecido. E uma coisa que eu achei interessante é que o Colby, quando o Shaq estava no auge, ele armava. E o Colby não é lembrado como um armador, né? Ele é lembrado como um pontuador. Pontuador, sim. Mas, quando precisou, ele armava para o Shaq. E ele se mostrou ser um armador bem competente, igual o Devin Booker foi nesse primeiro jogo. Contra o Clippers, que ele meteu, acho que, 10 ou 11 assistências, né? Acho que foi isso aí. Ele foi o primeiro triplo-duplo dele. Foi o primeiro triplo-duplo dele. E ele se mostrou também um armador eficiente. Nesse jogo, já no segundo jogo, ele cometeu bastante turnovers. Foi uma defesa mais forte dele, né? Mesmo assim, o Bevelin... Bevelin tava comendo ali no Flores. É, também parte do jogo com o nariz machucado. Mas eu acho que sim, cara. Pode ser, sim, um próximo Colby, assim como o Taito também, né? Tanto ele quanto o Taito treinaram muito com o Colby. Sim. Antes dele partir. Antes tinha um jogo muito parecido. Tem um jogo muito parecido com o do Colby mesmo. Pode ser. Vai lá. Vambora. É... Rayan Vieira. Qual seria seu top 5 entre Booker, Dontch, Mitchell, e o Taito? Cara, a gente já fez uma... Acho que respondemos uma pergunta dessa, né? Agora a gente pode mudar, porque... Aconteceu muita coisa aí. Verdade. Vamos lá, cara. Eu colocaria Dontch, Booker, Taito, Mitchell e Taito. Caraca. Nossa. A galera do Taito, do Celtic, não gosta dele por causa disso, tá vendo? A gente pode aproximar ele. Ah, vou pular essa. Que isso, cara? A gente pode aí. A pergunta é pra tu. Contigo mesmo. Vou ficar em cima do mundo. Mas a gente escolheu? Não, é. A pergunta é pra mim, eu escolhi. Dontch primeiro. Pronto. Ah. Muretinha. Tô falando o que eles fizeram essa temporada. Vamos lá. Fui bem claro. É, tem uma muito séria aqui. O Igor Underline Vieira mandou pra gente aqui, ó. Se um... Se um cego, se um vesgo chora, a lágrima desce fazendo drift. Cara, eu não sei. Mano. Mas seria um bom teste aí. Mas eu sei que tu não vai pro céu, miserável. É isso que eu sei. Que tu não vai pro céu. Vamos responder uma mais séria aqui. Ai, nossa. Não aguento esse pessoal, não. H.Rangel__ Vocês já viram alguma atuação no primeiro ano de playoffs que nem a do Trey Young? Cara, vocês já viram? Se eu já vi, não. Se eu já vi. Mas que já teve? Já. O Ali até lembrou do Magic Johnson, né? O Magic Johnson. Que foi campeão e tudo mais. Ele foi MVP de final, mas não foi rookie do ano. Então, pra vocês verem Então, mas eu já vi Eu vi, não, eu não vi Peraí, peraí, eu chegar a final Conferência, coisa assim Primeiro ano de playoff Ele ser o playmaker e fazer tudo o que ele tá fazendo O Donch? O Donch não passou do... Mas o Donch não chegou na final Não, porra, isso que eu perguntei, tá falando o que? De chegar na final O primeiro playoff do cara Ele já se destacar tanto, parecendo veterano Mais ou menos isso Sim, mais ou menos isso Mas ele não avançou Porra, mas aí tu quer o que? Comparar time? Não, mas aí eu acho que... Porra, os jogos decidiu fora, mano É outra parada Pra mim eu vi o Donch Não, o Donch teve um alto desempenho Eu também acho que... Pra mim foi o Donch Pra mim, porra, o Donch parece que tá há anos, mano Tá há anos desempenho De não ter sentido nada e torcida dele Acho que tem nem comparação por ter caído em primeiro round com o Donch Bem superior Eu também acho Embora o Donch tenha tido números absurdos Ter metido o Game Winner lá na bolha Eu acho que a diferença é o time Pode ser Conferência também, mas... Igual o Trae Young nessa temporada aí, cara Não, eu também acho Pô, ele é um ambiente hostil do Garda É um ambiente hostil lá da Philadelphia E ganhou o primeiro jogo aí contra o Bucks Caralho E do jeito que ele fez, né? Mais de 40 pontos Pontuação alta, duplo-duplo Mas o primeiro playoff do Luka foi sem o KP, né? Foi, mas... Sim, sim Mas sei lá Pegou o Clippers E pegou o Clippers no auge Enfim, eu também... Essa do Trae Young aí vai ficar marcada mesmo Eu também acho Assim como a do Donovan Mitchell foi muito boa Ah, não, o Donovan Mitchell foi o primeiro não Já foi, já foi pra... Do Booker, quer dizer... Do Booker Ah Do Booker... É, nova geração aí, cara Nova geração tá vindo com tudo, ó Aproveitem Ah, vai lá ali Sou eu? É É... De novo do Matheus Castro Atlanta vai se tornar o mercado mais atrativo na próxima temporada? Sim Com certeza Com certeza vai Manter essa base aí Renovar por valor justo com essa... Com essa unidade jovem que o Atlanta tem Pode ter, pode se reforçar ainda mais na próxima temporada É, o elenco jovem Essa nova safra aí Tem um bom treinador E separar dinheiro pra renovar, né? Com essa galera É, porque o Trae Young vai ser bem valorizado Né? John Collins John Collins também Que a gente não sabe se sai ou não sai Tem uns moleque ainda que não jogaram Que tem talento Que é o Ratch Verdade A gente fez um vídeo sobre isso Que o Atlanta não está completo Vou deixar o card em cima pra vocês verem É isso aí É, galera O Hawks pode ter um futuro bom aí Vai lá, hein Olá, Lip Underline Silva 9 HN, se tivesse que trocar apenas um Você trocaria Hero ou Duncan Robson? Não trocaria nenhum Mas aí ele quer que tu troque um Eu trocaria os dois Trocaria o Nã Trocaria o Nã Trocaria os dois Trocaria nenhum Tu trocaria os dois? Tu acha que não tem futuro? Time de jogador de bolha Muito bom Opiniões Opiniões Eu gosto do Duncan Robson O Tyler Hero ainda é novo, né? A gente não Eu trocaria o Robinson O... Tem mais velho, né? Tem mais a sete Mais velho Mais o... Acho que são essenciais pro projeto Eu não trocaria, não É Vamos lá Projeto varrido Não trocou nem pelo Harder? Como é? Fake news Fake news, galera Será? Vamos lá LucasNovaes.sa Explica um pouco sobre as posições dentro de quadra de cada jogador Ainda fico perdido Então, cara Vamos... Vou botar um gráfico na tela pra você ver aí As posições certinhas Onde fica cada jogador A gente tem o armador É o armador Vamos falar no português, né? Ponte guarde Ponte guarde A gente tem o ponte guarde Tem o SG Ala armador Ala armador Chute guarde Que é um armador que chuta mais Exatamente Mas arma também Arma também A gente tem o ala SF SF Malford Isso É o cara mais focado em chute Do perímetro E aquelas jogadas de... De entrada De diagonal Pra... Pra bandeja Pra cravada Pra bandeja Tanto faz A gente tem o PF Powerford Que é o... Que é o ala pivô Que ele joga próximo ao garrafão Isso Joga muito próximo ao... Ao pivô Mas tem aquele recurso De jogar um pouco fora também Geralmente alas pivôs Tem um chute de média distância bom Alguns chutam de 3 E eles são usados muito Pra pick and roll Sim, sim Pra jogadas Pra auxiliar o armador Hoje em dia, né? Cada vez chutando mais de 3 É E tem o center ali Que é o pivô Pivôzão Pivôzão Joga embaixo do aro Alguns saem, né? Sim, sim É bom lembrar que Hoje o jogo mudou bastante Tá muito pensado A gente viu um pivô antigamente Anos 90, 2000 Era só embaixo do aro Seria totalmente isso aí Era um pivô Jogar embaixo do aro Consequentemente Os pivôs Eu acredito que tinham Um melhor footwork Que é aquele jogo de pés De giro Tal Você vê um pivôzinho Que só pega Mas não chutava Hoje em dia Você tem os pivôs mais Soft Entre aspas Nem são todos Sim Que tem chute Tem um pivô também Que serve de PG Que é o Geokit Pra tu ver Como é que o jogo mudou Pra vocês verem com o mundo O pivô que arma jogo Então teoricamente O básico é isso aí O cara tem que fazer o básico O básico é esse Que eu te falei PG arma SG auxílio armador E a mais pra chutar Isso SF é o cara que fica Nas laterais do Perímetro, né? Pra chutar Chutando também O PF ele farmeica As duas funções Do pivô e o SF E o pivô é o que fica lá dentro Fica mais centrado lá embaixo Espero que a gente tenha te ajudado Com essa linha básica aí Mas tem várias Várias mesclas Por exemplo Point Ford Que é como se fosse O ala pivô Que arma Que seria o Pode ser o Lebron James Pode ser o Ben Simmons O Yannis Sim Entendeu? Tem o combo guard Que é um armador alto Que pode jogar na 1 e na 2 Ben Simmons Quem que seria o combo guard Hoje? Que joga na 1 e na 2? O Mitchell É, o Mitchell O Mitchell O DeRosa, não? O Mitchell é mais 2 do que 1 É o Mitchell Donovan Mitchell Porque ele é comparado Com o Wade? Booker O Wade é o exemplo Do combo guard Tem o O que joga em todas as posições Que é o Lebron James O Roud O Roud O Roud já é um cara Que domina Muitos fundamentos Que ele pode Fisicamente Ele tende a ser forte Tende a ser alto Entendeu? É isso aí Pode jogar em todas as posições Os don'ts também Ele joga desde a 1 até a 4 Né? Tem até um jogo de pele A Gal também Você bobear Verdade Verdade Vai Vai lá ali Sou eu Cauê.alves Troca do Ben Simmons Pode sair no draft? É, a gente fez um vídeo Antes desse Falando bastante Do Ben Simmons Dizem que ele tem Um bom mercado Se for colocado Para trocas Mas parece que ele vai ficar A equipe quer que ele continue Se pode ser trocado Para uma pick Acredito que sim O time do Seven Six É um time já Contender Acho que não seria interessante Uma pick Um jogador jovem Seria mais interessante Um jogador pronto Verdade Se eles querem ser campeão Pode acontecer Envolver o uma pick No Ben Simmons Ou trocar por uma pick Depois trocar essa pick Pode acontecer Muita coisa pode acontecer Vai lá hein Vamos lá Hoje está sendo a sexta do Trey Né? É Sexta do Trey Young Mais uma pergunta aí Envolvendo o Trey Young É Tom Sales Cama Trey melhor que Dodge Muitos se perguntaram Depois do Trey Young Estar jogando muito Quem saiu ganhando Naquela troca Verdade Tem que lembrar que A pick 3 Que foi selecionada Do Luca Era do Atlanta Hawks Sim Acredito que Ambos ganharam E você? Acho que os dois Saíram ganhando também Os dois são ótimos jogadores Playmakers O Don't não está tão assim Porque é o time mais fraco também É a conferência diferente Entendeu? É a conferência diferente O Don't está sempre esbarrando Aí no Fort Clippers Verdade Está sendo o calcanhar De Aquiles dele É um time bem mais fraco Que o Clippers Que ele joga É aquilo Se o Don't estivesse na Noes Pô, eu estou respondendo Toda pergunta Não, pode responder Continua aí Eu tenho essa mania feia Todo mundo já sabe O que eu vou falar É o Don't Porra Nem comparação Nem comparação É verdade Acho que o Don't é mais Completo Que o Trey Cara, para mim É o que eu sempre falei Para o Ali Cara, o Hawks Tinha a opção De selecionar o Don't Beleza Pegou o Trey Eu não sei porquê Mas com o Don't Estaria bem servido Para caralho E o Dallas Também estaria bem servido Porque além De poder selecionar o Trey Young Eles ficaram com a pique Do ano seguinte Do Dallas Exatamente O Dallas Queria muito o Don't Né Não, fez certíssimo Quem perdeu mesmo Na história A gente estava falando aqui Foi o Kings É verdade Então a gente pode terminar Com isso Primeiro foi o Eiton O Sainz É o Sainz A quarta A quarta foi o Jaren Jackson Júnior Que é um bom jogador E a dois foi o Mervin Bagley Que até agora Até agora não mostrou O mesmo que os outros mostraram Tem potencial Mas até agora Foi o que menos mostrou É verdade Então Vamos lá Voltando aqui Agora como sempre Eu seleciono mais perguntas Que eles Eu gosto muito dessa forra De responder Vamos lá É Fab Najib Acho que é isso Como a Sport TV Tem dois jogos set E o Everaldo Não narra nenhum Podem explicar Não tem explicação Cara O que parece É que o Everaldo Foi contratado Para narrar Tudo Tudo E O basquete é secundário Com exceção agora Das finais do leste Sim Enfim É isso Vamos explicar É um talento desperdiçado Lá dentro É verdade Para o basquete Porque para os outros esportes Ele agrega valor Para caraca Porque ele é muito bom Até boliche Até aquele jogo Lá de Varril Bote Qualquer coisa Mais uma aqui Que bote Não é bote A bote É o que taca a bolinha Assim É Verdade Tom Saliscama Para o Celtics Qual seria a peça essencial Hoje um armador Ou tentar trocar O Alhofford Acabou de chegar E tentar trocar ele Mas como ele chegou Deve ser usado Mas hoje um armador Mais uma aqui Rapidinho Gabriel Underline QFS Vocês acham que o Cade Cunningham Ficou feliz Mesmo com o Detroit Pistols Sim No vídeo anterior a esse A gente Verdade Comentou que ele Só vai visitar o Detroit Pistols Antes do draft E ele ficou muito feliz Ele abriu uma live stream Na hora da loteria Ele ficou muito feliz Com a possibilidade De jogar no Detroit Pistols Se não viu o vídeo Se não viu o vídeo Vá lá e vê A gente vai dar o card Em cima É o vídeo anterior Mais uma aqui Lucas Bloemer 12 Qual é a função De cada um na página Muito interessante né Verdade Nunca chegou Ninguém perguntou Vem cá Você faz o que Dentro da Goldberg Cara Eu Eu meio que sou o que mais Joga as postagens No Instagram É Ele fica encarregado De fazer as artes O ANK Ele edita E ele é o que mais Responde vocês no direct né O HN Ele é o cara do business Além dele também Fazer as postagens No feed lá Sim Mas ele é meio que Responsável Por negociar Parcerias Entendeu Atendo também a loja A loja também O Whatsapp Eu faço os pedidos Mas quem responde É os clientes É ele Entendeu Parte financeira É aquela coisa também É Meio que cada um faz De tudo um pouco Mas quais as suas funções Ali Meio que definidas É isso aí Vai ter mais ou menos Eu vou Faz aí Eu vou tentar Fazer aqui dois Do hit Rapidão Felipe Gabriel 29 ADM Monta o Dream Team Com jogadores Que jogaram no hit Cara Eu vou lá Vamos lá É difícil É difícil Eu vou colocar O Wade Vou colocar o Lebron O Lebron De Pouche Guard E o Wade De SG Ray Allen Tem que ser sempre grato O Ray Allen O Ray Allen O Ray Allen O White Schuco Vou colocar o Alonso Morning Boa E vou colocar o Shaq E eu vou deixar o Bosh De sexto ano É boa Pode ter esquecido alguém Desano 90 80 Acho que não foi campeão Teve o Hardway Teve o O Payton Que participou do primeiro título O The Glove Teve o Jason Williams Eu poderia colocar Pelo Né O romantismo Mas os caras que foram Pô Tem o Tony Hasley Também Sempre tem que lembrar Carreira longa É Foi o único que participou Dos três títulos Estaria no time Né All time Então O único que tá jogando Que jogou no caso Que disputou os três títulos Ganhou os três títulos E a última é Aaron Ponto Rodrigues 1 HN Manda uma free ice Um free addit E uma trade realista Que você faria Pra fortalecer O nosso Miami Cara Tem o Lowry Na free ice Tem o O The Rosen Eu acho que Prisão É Precisa de pivô Eu acho que Eu acho que Não seria necessário É Oferecer muito Mas Se puder Trazer um pivô Ajudaria o Salário baixo Né O salário baixo Agora uma troca Eu faria uma troca Pelo Bill Realista Se o Bill Quisesse sair O sonho do HN É o Bill Eu acho que Seria um Excelente complemento Ali Pro Pro Hit Eu acho que Definitivamente Colocaria o time No No patamar Ali De brigar Por Tita Então Estaria no pacote O Hero O Duncan O Nam O Ashua Então Acho que Essa é uma troca Realista É Tem mais uma aqui É Daniel CL Celleal Underline Final inédito Esse ano Sim A gente tem O Phoenix Suns Que ele foi duas vezes Para a final Estava até olhando Aqui É 93 contra o Bulls E 76 Foi contra o Boston Celtics Isso Se ele for para a final Vai enfrentar o Bucks Ou O Hawks O Hawks Então Seria uma final inédita O Clippers Primeira vez que chega Na final de conferência Ou seja Nunca chegou a final Sim Também Hawks É Como o outro lado Nunca enfrentou Uma final É uma final inédita Então É Queremos uma final inédita Uma final inédita Talvez com um campeão inédito Se for do lado do Oeste Aê Mais uma aqui rapidinho Joab 4-2-30 Imagina como que tá Os repórteres Que disseram que o Troy Young Não era jogador de NBA Pois é Isso aí todo ano Todo ano Falaram O Stefan Smith Falou também Do Don't Então É normal O trabalho desses caras É falar besteira É nem falar besteira Porque você trabalha Com previsão Sim Entendeu Então um cara que é pessimista E muito crítico Vai pegar o defeito E vai potencializar o defeito Às vezes você tem um cara Muito bom Que cai no time errado Que A carreira dele Bem dizer Fica estagnada E ele não evolui Não é um grande jogador Esses jogadores São fora das estatísticas Não tem como Eles não se enquadram Ali nas estatísticas De Ah o jogador alto O jogador forte O jogador que veio Do isso Aquilo São fora das estatísticas Então geralmente Cada um Cada vez mais armadores Mais altos Chegando Entre o Young Magro Não tão alto Exatamente E você já coloca ele Mais abaixo Você pode ver também O Lakers O Lakers teve uma boa safra De draft Os jogadores Não renderam lá Por N motivos Saíram Um é sexto homem Um ganhou o MIP Virou o All-Star O Ingram Virou Todo mundo que saiu Se deu bem O Lonzo Ball Acho que é o único Que está um pouquinho Mais abaixo Porque o Jordan Clarkson Foi sexto homem Ainda não engrenou De low aí Enfim Vamos lá Rapidinho aqui Joaquim Casla Qual o time Que vai passar Por uma grande Reconstrução Hoje eu coloco O Pistons O Orlando México O KC Houston também Houston Rockets Verdade Esses quatro Talvez Vamos lá Para mais uma Leonardo Leonardo Paz Anelo Jota comentando jogos Jota é o Jota Playz Aquele que faz Gameplay Sim Até se apareceu Na transmissão Isso é mesmo O que ele está falando Jota comentando jogo Na NB Brasil Daqui uns dias Vocês não aparecem Comentando também Chega o convite Aí galera A gente vai Para fechar aqui Lá de Portugal Guilherme Cabilhas O que acham De Neemias Que tá Salve de Portugal Então mano Ele está cogitado Como escolha De segundo round Ele é de O TAS Se não me engano É um pivô Bem forte Com um médio De duplo Duplo Se não me engano Quase 20 pontos E 10 rebotes Ele é Não sei se ele é Sênior Ou está Três anos Ele está Bastante tempo Na NCA E já estava Cogitado Dele para drafts Anteriores Acredito que Por não ter o combine Né E os camps Lá com os times Ele retirou o nome Ficou mais um ano Lá no universitário E ele deve ser escolhido Vai ser o primeiro português Primeiro português NNBA Se não me engano Eu tinha pesquisado Já faz tempo Já teve português Participando de algum elenco Não me recordo do nome Mas de entrar em quadro Não entrou Então vai ser o primeiro Deve ser o primeiro Tomara Eu sempre draftava ele No NNBA 2K NNBA 2K Fazendo uma escola Aí Nemias que tá Vamos lá Vamos para algumas perguntinhas Mais rápidas Aqui De Com Com respostas curtas Tentar O Ale não consegue Ele é mureta Underline Peleal Na opinião de vocês Quem é o melhor jogador Dos playoffs Até o momento Caralho Dos playoffs Ah mano Eu acho que Eu vou de Eu vou de Eu vou de Trae Young Eu vou botar O Booker Eu acho que Eu crispou O Booker Ou Trae Young Passei Entendeu muito Vamos lá Juninho Underline Matias E a Moran Não está no nível De Luca e Trae Acho que ainda não Tanto que Não foi ao estar O Luca e o Trae Já foram Verdade Se bem que no West É mais difícil É É foda também Mas está no mesmo nível Ainda não Mas o Diá Fez um bom Playoff Fez Fez Jogou bem demais Dois vezes Playoff Playoff Rafael Underline Na fim Kawai Ou CP3 Qual Qual fez Mais falta Os seus times Qual fez Qual faz Mais falta É porque Não voltaram ainda Então Cara Eu vou de Kawai Eu vou de Kawai Para o Clippers Não ter ganhado Eu vou de CP3 Faz sentido Fez falta Para caraca O Clippers Não ganhou Se o Clippers Não Pera aí Sem o Kawai O Clippers Virou uma série Virou Mas O Sanz Sem o CP3 Com a experiência Dele Está indo Está indo Ganhando jogos Não Mas ainda Não teve uma série Sem ele Então Mas aí Eu acho que O Clippers Teve E avançou O Clippers Teve mais jogos Sem o Kawai Mais jogos Sem o Kawai Verdade Até porque Foi para sete jogos Isso Mas no confronto direto Eu acho que A falta do Kawai Fez mais do que O Crispo Por ele ter ganhado Entendeu Ah mas aí O Kawai está jogando O Crispo Não está E seria o Crispo Ah não sei É complicado Ah vou pular Eu falo CP3 Pela experiência dele Com o time No jovem Do Sanz É eu vou de Kawai Porque geralmente Eu vou de Kawai Também Porque ele carrega O piano ali Do Clippers Vou de Kawai Embora o time Tenha avançado sem ele Verdade Vamos lá Tavares Guto Trae Young é viciado Em chocar o mundo Ele gosta Gosta Congelar o inferno Ele gosta Congelar o inferno Muita gente falou isso Congelar o inferno Ele gosta E ele Sub-zero Ele não vale nada Esse moleque Deixa eu voltar aqui E pra finalizar aqui Underline Gabriel Garcia 7 O que seria melhor Pro Lakers Lowry Ou De Rose É o De Rose Tava ventilado De Rose Carmel Luenta Sim Os caras tem dorminhões ainda Pô hoje Eu acho que seria o Lowry Né cara Lowry É De Rose Pra titular ali Não sei Tá vindo muito bem Do bom Ele me jogou muito no Knicks Mas eu acho que pra titular Pra titular acho que o Lowry Embora eu goste mais de Rose Sim No Knicks No Lakers No Lakers Cara eu acho que Quem seria melhor? Eu acho que o De Rose Tu acha? Não De Rose Derrick Rose Ah Derrick Rose É Derrick Rose É Derrick Rose Aqui Ah eu entendi De Rose Não Por isso que eu falei Cara é Knicks Ah De Rose Cara Ah o Lowry Acho que o Lowry É pra titular o Lowry Acho que não tem contestação Se fosse pra um banco ali Arremessa melhor Defende melhor Né Tá mais inteiro também Sem que o Lowry É se fosse pra vir do banco Botar um cara ali no banco ali O De Rose é bem vindo É pra tentar o Derrick Rose É isso Verdade Então é isso galera Essas foram as perguntas Mais algumas unhas no final aí Pra gente trocar mais uma ideia Espero que vocês tenham gostado Foi pergunta para um cacete Vou botar no final aí Passando a listinha Foi muita pergunta Valeu Cada vez vocês estão mandando mais perguntas E complicando mais a gente ainda O vídeo ficando cada vez maior Então tenta assistir o máximo que vocês puderem Bota a velocidade do vídeo em 1.5x Que consegue ver e ouvir ao mesmo tempo Que fica bom Igual a Whatsapp Igual a Whatsapp Igual você ouviu áudio no Whatsapp Bota o vídeo um pouquinho mais rápido Que você consegue assistir tudo Reduz o tempo Então é isso galera Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Comentem aí embaixo o que vocês acharam Mande sua pergunta lá semana que vem Que talvez a gente responda Que se for uma pergunta boa a gente responde Porque muita gente também Manda a mesma pergunta de sempre É repete Ou manda floda Quem perguntou do Troy Young Se sinta respondido Progou a pergunta do Troy Young Quem pega a primeira Olha o legal do Troy Young Acho que foi 80% hoje Foi o Troy Young A gente sobe Troy Young, Troy Young, Troy Young Aí você está respondido Através de uma pergunta De outra pessoa Então é isso Deixa o likezão aí Compartilhe com os amigos o vídeo E é nóis Valeu